Para quem ainda trabalha com processo físico, essa dica é muito importante. Imagina lá, no meio de um depoimento, a testemunha fala uma coisa e a escrevente ou o escrevente que está lá digitando o depoimento escreve uma coisa diferente. Por exemplo, a testemunha fala que o acidente aconteceu durante o dia e na hora de escrever, o escrevente coloca que a testemunha disse que o acidente aconteceu quando ainda estava claro. Veja que a troca de palavras pode levar a uma interpretação diferente do magistrado ou até mesmo do tribunal. Então você como advogado tem que ficar de olho naquilo que a escrevente está digitando. Se possível, tem que ter uma tela virada para você para que você possa acompanhar em tempo real. Se isso não for possível, a tela do escrevente tem que ficar acessível para que você possa acompanhar o que realmente foi dito. E se acontecer da escrevente digitar coisa diversa, no exato momento você vai pedir a palavra e pedir para que o magistrado conserte. É isso aí, não deixe isso acontecer. Fica sempre atento e aplique essa dica no seu dia a dia. Um abraço. Tchau. Tchau.